Opa, cês tão bem? Vídeozinho pra vocês do canal. Espero que vocês tenham adorado nossos vídeos diários que eu me esforço muito pra trazer por vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, não esquece de deixar seu like por favor. Comenta o que você vem achando das nossas obras. E por fim, se puder fazer aquele apoio, eu agradeço do fundo do coração, qualquer valorzinho ajuda demais. O link para contribuição é no comentário fixado na descrição do vídeo e esse QR Code do lado esquerdo. Agora, bora pro vídeo? Esse capítulo começa já com a cúpula formada pelo artefato de classe Mistérios do nosso Prota. Vemos os figurantes mais uma vez chovendo em cubos de gelo e nosso Prota e sua noiva sorrindo muito enquanto canalizavam mais energia no artefato. Como um pescopata, ele gargalha muito fã. Hahaha, continuem vindo seus idiotas. E vemos os figurantes incrédulos ao fundo. A jovem pensa, o que eu devo fazer se o segundo jovem Lorde estivesse aqui? E o figurante ao seu lado já estava em choque. Nessa hora, vemos que alguém chega gritando, já chega! Materializa uma mão enorme no céu, apalpa literalmente a cúpula de gelo que nosso Prota criou e desfragmenta ela em mil pedaços. Vemos que nosso Prota Suiyan sofreu um revés por sua técnica ser quebrada assim do nada e os figurantes que estavam lá dentro conseguem se salvar com vida. A jovem Ye Shinro fica feliz e o carinha ao seu lado fica incrédulo olhando pra todos os anciões que chegou. Vemos os anciões da família Yang, o ancião da família Kiu e o ancião da família Huo encarando nosso Prota, que encara literalmente o velho da família Kiu. E Ye Shinro chega se curvando educadamente para os anciões, mas o carinha da família Kiu não estava nem ligando pra ela. O ancião da família Huo com raiva grita Yenge Kai. Da última vez, nós ignoramos suas ações por fazer parte das oito grandes famílias da capital central, para que você pudesse se arrepender dos seus pecados, mas você se tornou ainda mais rebelde e agora matou mestres leais das nossas oito grandes famílias sem se importar. Você está pretendendo se revoltar contra a família? E nosso Prota sorrindo fala Com uma espada apontada para o meu pescoço, eu deveria deixar eles me matarem ou me defender. Se o CNU estiver no meu lugar, o que você faria? O ancião responde muito irritado que até cuspiu falando Se você não tivesse cometido tantos crimes, as oito grandes famílias nunca teriam agido contra você, mas continuou cometendo erros idiotas. Como pode ser tão estúpido? Nosso Prota debochando fala que não acredita estar errado e o ancião aponta para ele falando que as oito grandes famílias não vão perdoar a ovelha negra como ele. Sua existência desonra a família Yang e a honra das oito grandes famílias. Sorrindo e irritado, nosso Prota fala No final, tudo que vocês querem é que eu me submeta. Se vieram para dialogar comigo, nós podemos chegar a um acordo, mas se insistirei em usar a força contra mim, então vou revidar e posso garantir que não irão ganhar nada com isso. O ancião começa a exalar energia falando Imprudente, você não está qualificado para dialogar com nós. Não importa o quanto você tente, ninguém vai te salvar. Nessa hora, vemos a sombra de duas figuras. Um deles fala Irmã mais velho, na sua idade, não deveria fazer coisas inapropriadas, discutindo com um discípulo, e vemos o tesoureiro Meng e Ling Taishu atrás deles. O tesoureiro Meng, um pouco irritado, questiona se realmente existia necessidade de intervir nos assuntos relacionados com a geração mais nova. O ancião da família Huo fala Não sei que tipo de segredos você está escondendo, mas você sozinho não é qualificado para parar as ações das nossas oito grandes famílias. O tesoureiro Meng sorrindo, debocha, questionando Eu não sou qualificado? Não diga isso pra mim! Estão vendo aquele idiota ali embaixo? No X1, nenhum de vocês vai conseguir derrotá-lo. E vemos os anciões olhando para baixo, pois o Capirotinho Huo estava lá sorrindo, e questionam Ele? O ancião da família Huo questiona Ele vai aguentar? E o tesoureiro Meng gargalha muito como se tivesse ouvido a maior piada do mundo, e fala Capirotinho velho, essas pessoas estão te subestimando. Você vai deixar eles falando assim? E o Capirotinho fala Eles são livres para me subestimar se quiserem. Por que eu ficaria bravo com o que figurantes dizem? Só abrem a boca para falar merda mesmo? Nosso prota já estava lá atrás encarando a situação. O tesoureiro Meng fala Você acha que aguenta? Considerando a sua personalidade cruel, você não deveria estar alegre para dar uma surra nesses idiotas? E o Capirotinho sorrindo fala Você tem razão. Todos eles, pra mim, não passam de figurantes, mas por que esse velho mestre se rebaixaria para o mesmo nível deles? Mesmo que esse velho mestre não queira se rebaixar ao nível de um figurante, se deixar eles ficarem agindo de forma arrogante e não fazer nada, vão começar a achar que são fortes e vão querer tentar intimidar esse velho mestre. E se preparando para usar uma habilidade, ele pensa Essa habilidade é muito cansativa de se usar, mas eu não tenho outra escolha. E então, em uma pose que literalmente parece que ele está lançando um Kamehameha, ele grita Habilidade Espectro do Mal! E vemos a pobre coitada da figurante em choque com a habilidade. Os figurantes ao fundo começam a sentir algo, segurar suas gargantas, gemer de dor, vemos eles gritando desesperado quando um começa a ficar sequinho e cuspir muito sangue. O Capirotinho Ruivo estava no centro de uma esfera e absorvia o sangue que saia dos figurantes gritando muito e vemos eles sorrindo, desfazendo a cúpula. Nessa hora, eles alavam energia maligna e sorria muito como se tivesse as almas dos figurantes em sua mão. O ancião da família Ruo que estava se achando até agora fala Auge da Alma Nascente? E o cara ao seu lado fala que era errado, estava acima do Auge da Alma Nascente. O Capirotinho apontando questiona qual é o figurante que falou que não apanha para esse velho mestre? E vemos o tesoureiro Meng falando que essa habilidade que ele usou era uma habilidade muito boa. Ele questiona essa habilidade e a habilidade da marionete amaldiçoada seladora da alma estão maximizadas, certo? E o Capirotinho olha pra ele inquieto falando por favor, ei. Não vai ficar expondo os meus segredos, vai? Nosso prota atrás dele questiona você realmente tinha esse tipo de habilidade? E o Capirotinho pede desculpa a nosso prota falando que geralmente ele nunca usa essa habilidade. Por isso nosso prota ainda não tinha vindo que só balança a cabeça. Nessa hora o Capirotinho grita velhote é sua vez. Só com esse velho mestre e o líder da seita é uma pena, mas não vai ser suficiente. E então o tesoureiro Meng simplesmente fecha seus olhos falando, liberar. E vemos umas espécies de corrente se partindo, quebrando como se um selo fosse partido. E nessa hora o seu olho literalmente estava em chamas e parecia que ele tinha se transformado em super saiadinho aqui, véi. Os anciões começam até a gaguejar questionando, e se isso é? E o ancião da família Kiyu fala, ele também? Ling Taishu em silêncio só coçava sua barba como ele faz naturalmente, só que vemos que ele estava transmitindo uma mensagem para nosso prota ter cuidado, e nosso prota fala, entendido. Ele se vira falando, mande todos ficarem longe desse campo de batalha e se reagruparem. E Suiyan sua noiva fala, certo? Você também deve ter cuidado. Vemos Ye Shinro ouvindo isso e virando gritando, recuem pessoal, não estamos qualificados para interferir nesse tipo de batalha. Nosso prota estava atrás do capirotinho ruivo encarando os anciões, e nessa hora já vemos ao lado do capirotinho o tesoureiro Meng, Ling Taishu, e os anciões do outro lado. O tesoureiro Meng sorrindo se divertindo questiona, vocês querem realmente lutar? E os anciões falam, agora que as coisas chegaram a esse ponto, devemos trocar ensinamentos. O tesoureiro Meng Resoluto fala, vamos nessa. E como se tudo fosse um jogo para ele, ele fala, querem lutar todos juntos, bater um x1zinho raiz, ou lutas consecutivas? Como vão querer que essa batalha ocorra? Fiquem à vontade para escolher, o método que mais agradar, nós três iremos apenas aceitar, deixando os anciões sem palavras, e um deles fala, vocês estão muito confiantes. Nessa hora vemos um ancião dando um passo à frente. Era um ancião da família Yang, chamando pelo mestre Ling. Ele fala, mestre Ling, o seu relacionamento com a minha família Yang é muito profundo. Duas gerações de descendentes da minha família cultivaram na sua seita. Como temos um tipo de ligação, hoje eu vou comparar habilidades com o mestre Ling. E o mestre do nosso prota fala que isso era muito bom, desde que ele rompeu, ele não teve essa oportunidade para testar seus poderes com alguém do mesmo nível. Ele espera que o irmão Yang mostre misericórdia contra ele, e vemos um ancião falando, por favor. Nessa hora vemos que o corpo dos dois começou a vibrar, e eles simplesmente desaparecem do lugar, e vemos os anciões olhando para o céu. Um dos anciões fala, após tantos anos o irmão Yang ainda é tão ansioso. Nessa hora ele aproveita e deixa falando, irmão Meng, vamos também? E o tesoureiro Meng feliz fala, muito bem. Irmão Huo, me ensine. Do mesmo jeito, vemos o corpo do ancião começando a vibrar, e o outro ao seu lado grita, esse capirotinho aí, esse mestre vai me acompanhar. O capirotinho sorrindo fala, como Ling Taishu e Meng Hua já foram, esse velho mestre deve ficar. Se eu sair, quem vai proteger o meu jovem mestre? O ancião questiona, o que você quer dizer com essas palavras? Está insinuando que após três começarem a batalha, vamos nos aproveitar da oportunidade para agir contra o seu discípulo? E o capirotinho questiona, não é isso que vocês estão planejando? Planejando? E ele fala, se você realmente acredita nisso, você está nos menosprezando. Nunca seríamos alguém sem honra para fazer esse tipo de ação. E o capirotinho debocha falando, vai saber o que você realmente pensa, né? O ancião irritado bufo falando, seu covarde. O capirotinho nessa hora fala, ótimo, acredito que todos aqui sejam honestos e justos, que nunca usariam métodos tão baixos quanto o meu jovem mestre. E se virando ele fala, jovem mestre, você deve ter muito cuidado, não baixe sua guarda. E nosso prota fala que vai ficar em alerta, e vemos ele partindo gritando, Hehe, vamos logo, esse velho mestre não vai esperar por você. E o ancião, irritado com raiva, grita, espere por mim, maldito capiroto. Vemos outra batalha começando no céu, nosso prota assistindo tudo, e uma grande comoção acontecendo com vários pontos de impacto com os golpes. Um dos figurantes apontando fala, olhem aquilo, já começou a batalha. O primo do nosso prota estava em choque, que até estava se ferindo. Su Yan, olhando para isso, questiona, você está bem? Tenha mais cuidado. E ele, cobrindo o machucado, fala, estou bem longe da batalha e ainda fui afetado. E vemos ele falando, Yang cai, recuhe um pouco, ficar aí é muito perigoso. Só que nosso prota nem arreda um pef, e ele fica lá assistindo tudo, sorrindo de felicidade com essa batalha, e os anciões que vieram tentar acabar com ele, fica lá em pânico, sem palavras. Su Yan fala, parece que os grandes anciões das oito grandes famílias estão em desvantagem. E o primo do nosso prota questiona, o quê? Mas todos os grandes anciões romperam para o domínio acima da alma nascente há mais de 50 anos. E o figurante ao seu lado fala, isso mesmo? Então isso significa que a força que eles ganharam durante esses 50 anos de esforços não pode ser comparada com alguém que acabou de romper? E o primo do nosso prota em pânico fala, acima da alma nascente? Que tipo de domínio é esse? Vemos o primeiro ancião a meio que perder, caindo no chão todo machucado, já o tesoureiro Meng pousando como se não tivesse nem lutado. Nosso prota questiona o tesoureiro Meng, e ele fala, não se preocupe. O ancião que foi derrotado agradece muito pela instrução, e o tesoureiro Meng só fala, tudo bem, tudo bem. Su Yan avisa que o ancião ruodeceu, e o primo do nosso prota questiona, isso acabou muito rápido, quem venceu? Nessa hora, vemos que Ling Taishu também retornou, e o ancião da família Yang rapidamente aparece ao lado do ancião da família Kiu. Ele fala que as habilidades do mestre Ling eram muito profundas, e ele perdeu, assustando os anciões que questiona, como isso é possível? Nessa hora, vemos um super golpe acontecendo, e uma grande explosão ao lado deles, fi. Era o ancião enraivecido se limpando de seus machucados, enquanto o capirotinho fala, desculpe, mas esse velho mestre foi um pouco grosseiro, é que não costumo controlar a minha força como o mestre Ling e o mestre Meng Hua. E nosso prota assistia isso sem palavras, e os outros figurantes estavam em pânico. O ancião que tomou a pizza fica sem palavras sombrios, e os outros anciões gritam, Irmão Gão! Um ancião chega para ajudar, questionando, você está bem? E ele cospe muito o filho. Os figurantes que estavam contra nosso prota questionam, isso, como isso é possível? E a garota Ye Shinro questiona, três batalhas e três derrotas. O capirotinho sorrindo fala, Olhe para sua cara agora, não parece mais tão confiante. Não importa, vamos de novo, precisamos resolver as coisas hoje. Um ancião olha para ele falando, Esse capiroto é muito arrogante! E o outro fala, Ancião Kiyu, Ancião Kang, vamos! Vemos o tesoureiro Meng olhando para Ling e Taishu, Ling e Taishu bufando, e eles desaparecem rapidamente, e nosso prota ainda tenta chamar por eles, mas era tarde demais. Outra batalha ocorre no céu, e como estrelas cadentes, várias explosões ocorrem. O primo do nosso prota aponta, questionando, Ainda querem lutar depois de apanhar? Mas são muito cara de pau mesmo. Um figurante que estava contra nosso prota grita, Derrotem eles, grandes anciões! E Ye Shinro fica em choque, questionando, Eles não vão perder, vão? Um dos anciões, irritado, fala, Esqueça sobre um X1. Mesmo se todos nós oito lutássemos contra ele, em sequência para enfraquecê-lo, ainda perderemos. O carinha que tomou a pisa fala, Aquele capiroto também é extraordinário. Irmão He, Quando você for lutar, não importa se é contra o Meng Hua ou contra o capiroto, você deve ter muito cuidado. Meng Hua é muito mais forte, mas se segura. Já o capiroto não mostra piedade, não importa como evite ser machucado pelo que demoníaco, deixando o ancião totalmente em pânico, com medo sem palavras. O ancião que tomou a pisa tosse muito, falando, É muito difícil remover. Nosso prota assiste a tudo isso sério, percebe algo, e nessa hora encara os anciões sem palavras. Todos eles olhavam para o nosso prota irritados. Isso continuou por mais algum momento, nosso prota sem palavras encara o ancião da família Kiyu. Nosso prota questiona em pensamentos, O que foi isso? Será que foi só minha imaginação? Não, esse tipo de sentimento de inquietação agora há pouco foi muito real. Após ver que a situação está saindo fora de controle, esse velhote de merda está tentando encontrar uma forma para me atacar. E vemos o ancião sombrio de cabelos brancos encarando nosso prota, que canaliza muita energia em sua consciência divina, e algum tempo depois vemos ele olhando o mar espiritual lá, e aquela lótus verde com o olho acima dela fechado. Várias garças deixavam o ambiente muito mais calmo e bonito, e nosso prota viajava por seu mar do conhecimento. Ele pensa, nada de diferente por aqui. Será que estou pensando coisas? Olha para um lado, olha para o outro, coça a bochecha e fala, chuva? E sorrindo ele fala, interessante, não me lembro de ter chuva dentro do meu mar do conhecimento. Apareça seu merda! Nessa hora, vemos uma grande explosão atrás dele e a sombra do ancião. Nosso prota se vira sorrindo falando, sabia que estava aqui. Parece que as palavras de um nobre mestre acima da alma nascente não serve de nada, ancião rie. O ancião irritado encara ele falando, você é realmente impressionante, hein? Estando na segunda camada da alma nascente, ainda conseguiu ver através das minhas habilidades da alma. Esse velho mestre nunca falhou antes. E nosso prota encara ele sério, e ele questiona, pirralho da família Yang, como você cultivou o seu mar do conhecimento? Estando na segunda camada da alma nascente, é absolutamente impossível para você ter energia espiritual tão forte e pura. E olhando ao lado, ele fala, esse tipo de energia espiritual, mesmo que seja um velho mestre qualquer, ainda está acima de um mestre no auge da alma nascente. Nosso prota cruzando os braços fala, velhote, você não invadiu o meu mar do conhecimento para fazer uma pergunta tão idiota como essa, certo? Você deve ter pensado que, como seu plano de hoje falhou de forma miserável, deveria encontrar uma forma de reverter a situação agindo contra mim. E o velho fala, esse mestre está apenas curioso, mas se você não quer dizer, não vou continuar perguntando. Em todo caso, logo vou descobrir, e sobre o motivo de eu ter invadido aqui, é claro que vim para desvendar alguns dos seus segredos. Nosso prota questiona segredos? Sobre como eu aumentei rapidamente a minha força e a dos meus aliados cultivadores? E ele fala, correto, sua família Yang não vai vir te ajudar essa noite, e é claro que estão querendo que você volte para a capital central e aceite a proteção deles. Nós só estamos tirando vantagem da atitude da família Yang, para ver se conseguimos obter os seus métodos. Em todo caso, mesmo se não conseguimos obter os seus segredos, depois de acompanhar a sua família para essa bagunça, como seria possível nossas sete famílias não ganhar nenhum benefício? Sorrindo, nosso prota fala, oh, então é assim que as sete famílias são. E o ancião fala, nosso propósito original era realmente isso, mas agora esse velho mestre descobriu algo ainda mais interessante, e sorria muito. Apontando ele fala, me conte, qual é o método utilizado para fazer alguém romper rapidamente para o domínio acima da alma nascente? E nosso prota fala, interessante, dessa vez, você não está se importando se é uma habilidade maligna ou uma habilidade secreta do mal, certo? Agora você quer os métodos brutais dos capirotos velhos? No final, você também quer cultivar alguma habilidade do mal? O ancião fala, não importa a natureza dessa habilidade, portanto que seja útil para a família, vale a pena adquirir. Nosso prota se fingindo de bobo fala, então você realmente entende o meu ponto de vista? Mesmo se fazendo de burro e falando que não entendia. Se fizeram de justo só para me suprimir e depois me destruir, vocês não têm vergonha? E o ancião fala, o ponto de vista de alguém muda com base a posição que está, certo? Mas se você quer tanto uma explicação, é simplesmente porque você é muito fraco. Se você estivesse na minha posição agora, ninguém teria coragem de acusá-lo de algo. E nosso prota balança a cabeça falando, eu sei, no final é sempre porque eu não tenho poder. O ancião fala que era exato, mesmo que você seja um jovem Lorde da Família Yang, na frente de nós, você não passa de um pirralho insignificante. Nosso prota nessa hora fala, muito obrigado ancião, por ter esclarecido para mim, no futuro vou me esforçar para ficar acima de todos, e quando me olharem, vou obedecer a minha vontade. E o ancião, balançando a cabeça, fala que nosso prota nunca teria uma chance assim. Antes de pensar em coisas assim, primeiro ele precisa dar um jeito de sair da habilidade desse velho mestre. Mas agora que nosso prota o descobriu, realmente acha que esse velho mestre vai deixá-lo sair em segurança? Nosso prota questiona, você está planejando me matar? O ancião, exalando maldade, fala, não vou matá-lo, se você morrer, como vou conseguir os seus métodos daquele capiroto? Para esse velho mestre, controlar você é mais vantajoso do que matar. Você não vai conseguir sair daqui também, esse velho mestre já selou o seu mar do conhecimento, ninguém também vai conseguir vir te ajudar. Nosso prota nessa hora questiona, quem disse que eu quero sair daqui? Velhote burro, você já se esqueceu? Esse é o meu mar do conhecimento. Em outras palavras, eu mando aqui, e vemos nosso prota já invocando vários pilares de água de energia. Esses pilares convergem para cima do ancião, que ergue sua mão, criando uma cúpula verde de energia. Sorrindo, ele fala, sua alma é realmente muito poderosa. Sim, muito poderosa. E nosso prota pensa, os grandes batalhas entre mestres acima da alma nascente, está frenética lá fora, atraindo a atenção de todos. Vai ser difícil alguém notar a minha condição anormal. Se eu não for capaz de cuidar desse velhote, vou acabar sendo controlado por ele no final, e vemos vários pássaros que voavam em seu mar do conhecimento, convergindo também para atacar o velhote, que nem tinha acabado de se livrar do último ataque, e já teve que parar outro, só que nessa vez vemos que ele sentiu algo. Ele grita muito, explodindo sua energia da alma, e nosso prota em pânico pensa, esse velho maldito, mesmo estando no meu mar do conhecimento, a sua alma ainda é muito poderosa, e vemos nosso prota canalizando muita energia em sua mão, transformando ela no seu artefato de classe mistérios, e arremessando no velhote, que para sua mão, e seu olho começa a brilhar. Mais uma vez, ele cria um campo de força de fios de energia. O ataque do nosso prota vai rompendo fio por fio, chegando cada vez mais perto dele, e quando estava a dois dedos de encostar nele, para. Eu sabia que esses velhos eram tudo mau caráter desde o começo, quero ver como nosso prota vai se livrar dele, e eu tenho quase certeza que tem alguma coisa relacionada com aquele olho que só fica fechado, com certeza vai absorver o poder da alma desse velho mestre, e vai transferir tudo para o nosso prota que vai ficar mais boladão. Fica vendo o que eu estou falando, eu nunca li essa parte, eu só estou chutando, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Fica aí com as imagens dos domínios já aparecidos nesse Mauá, as pílulas que apareceram também, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo esteja valido o seu like, clica aqui embaixo por favor, não sai sem deixar o like, comenta o que você achou, se inscreve no canal se for novo por aqui, e apoie o nosso canal para continuar firme e forte. O link para a doação é o nosso Pix, que fica no comentário fixado na descrição, e esse QR Code do lado esquerdo, um beijo e até amanhã.